A festa maior do Nordeste é o São João, não desmerecendo o São Pedro, que foi praticamente aniquilado pelos governos da ditadura militar. Até mesmo o São João está passando por um processo de descaracterização. O forró tradicional está perdendo espaço para o forró de plástico, certamente, rocha, axé e pagode, que arrancam cachês milionários, deixando o forró tradicional à míngua. Para constatar, basta verificar as grades de contratações das prefeituras em cidades da região. O que é importante é essa conjugação, de manter as tradições locais, regionais, e também trazer nessa oportunidade atrações que o grande público solicita. Mas não só por conta da solicitação do grande público, mas também porque proporciona, como eu disse, uma movimentação muito grande na economia do município quando há um evento dessa natureza. Então, aqui de cabeça, o que nós nos recordamos, nós estamos, se por um lado estamos trazendo uma atração como Bruni Marrone, que é uma atração, como você disse, que talvez descaracterize até um pouco o São João Nosso aqui da Bahia, mas vai trazer um grande público e vai movimentar a economia. Mas, por outro lado, também temos atrações locais que vamos prestigiar, como o Beto Pitombo, como o João Almeida, que tem mais uma chamada pegada de forró aqui do nosso sertão. São poucas as contratações dos forrozeiros para o evento. Menor ainda é o cachê recebido por eles. Com recursos pagos a apenas um contrato de sertanejo, forró de plástico, axé ou pagode, se faria uma festa de qualidade. É evidente o descontentamento dos protagonistas dos festejos juninos e que, por uma inversão de valores, passaram a simples coadjuvante. Olha, para mim está sendo um dos piores, porque foi uma época que eu mais rodei atrás de participar dos eventos. E todos os lugares que eu passei me prometeram, venha depois que a gente está em crise, ainda está resolvendo se vai ter, se não vai ter. E todas me deram não. A única que eu fiquei dentro da grade foi Feira de Santana. Eu acho que nós estamos atravessando a pior fase da vida da música nordestina. Não só nordestina, a música brasileira. A música brasileira passa por uma situação, eu diria, catastrófica. O que eu estou percebendo é que, de uns 10 anos para cá, vem acontecendo uma inversão de valores terrível. Eu venho de Salvador para cá, eu vejo os cantores de axé músicos, tudo com um chapéu de palha na cabeça. Aqueles chegam a ser médicos, ridículos, patéticos. Os caras querem invadir toda a festa. Agora, vem o sertanejo e a rocha para colaborar. Me diga, o que tem a ver sertanejo e a rocha no São João? Eles têm a época deles, o sertanejo toca em vaquejada, eles tocam nos rodeios da vida. Faz o show semanalmente, mas os caras invadiram um bicho assim no São João, principalmente aqui na Bahia, que eu costumo dizer que tudo quanto é porcaria, eu sou baiano. A Bahia é a terra do forró, sem essa dizer que é Pernambuco, não, a Bahia é a terra do forró, são 417 municípios, que desses 417, 400 comemoram os festejos uninos. Ou Santo Antônio, ou São Pedro, ou São João. Mas essa desvalorização da música popular nordestina, ela acontece aqui, principalmente aqui na Bahia. Você pode olhar que bandas que você nunca viu falado, e há pouco chega na Bahia e estoura nacionalmente. E vejo isso com muita preocupação, bicho. Mas a gente vai lutando aí, a gente tem uma responsabilidade muito grande nas costas, o Luiz Gonzaga deixou aí esse legado que a gente não pode deixar morrer de jeito nenhum. O São João descaracterizou muito, perdeu muito aquela coisa da festa, do São João, porque é uma festa da família, a festa dos padroeiros, daquela coisa. Tem três santos, eu acho, no mês de junho, que a gente homenageia. É a época do forró, da animação, o Gonzagão mesmo, que carregou essa bandeira a vida toda, Dominguinhos, esse pessoal todo, que sempre tiveram dificuldade, entendeu? Depois de um certo tempo, de entrar nesse grande São João, assim, entravam, mas o cachê sempre pequeno. E tudo que surgia de novo era valorizado. E tudo muito bom, safadão, entendeu? É cachezão, entendeu? Então, limpa o cofre da prefeitura e você não mostra a verdadeira festa junina, entendeu? O forró. O Pé de Serra está morrendo, minha gente. É a nossa raiz do forró, entendeu? Que foi todo turista, quando chega aqui, quer ouvir o forró Pé de Serra. O pessoal vem para Caruaru, vem para Campina Grande, vem para Bahia para ouvir o forró Pé de Serra. Não houve mais, entendeu? Uma desvalorização muito grande no nosso forró. Em bate-papo com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, de Feira de Santana, a grade de contratações não é muito diferente de anos anteriores. Porém, não foram revelados valores nominais. Não se festeja como se festejava antes. Mas, por outro lado, se há uma parte, uma parcela da população que sente saudade, que deseja aquele tipo de manifestação cultural, há também uma parcela da população que deseja se manifestar e curtir e participar desses eventos de uma forma diferente. Então, não vejo uma perda de força da manifestação cultural, mas tão somente uma transformação dessa manifestação. A incerteza da entrada ou não na grade de atrações é constante entre artistas locais. Realizar uma festa junina desse porte, sem nela incluir a prata da casa, pode proporcionar o extermínio do forró Pé de Serra, que, sem incentivo, tende a desaparecer. Forró que não tem triângulos, sanfones, abumba, não é forró. Você pode acopar qualquer instrumento, bateria, guitarra, teclado, metais, o que for, violino, desde quando tenha triângulos, sanfones, abumba, que são os três elementos básicos do forró. Eu vejo com preocupação, porque eu vejo o quê? Um monte de mulher seminua em cima do palco, onde as letras da música é vai novinha, é vai ao chão, é manhinha, não sei o quê, é bebê cair e levantar, como se bebê cair e levantar fosse uma grande coisa. Eu não sei, o Zé Lezinho até fala que não tem nada, as músicas não tem nada, realmente não tem nada, é triste. Você vê, a gente toca uma música do Luiz Gonzaga do Asa Branca, Kinegi Ló, 1946. Kinegi Ló é sucesso, sucesso nacional de 1946. Essas bandas, eu não sei, por exemplo, o que o El Salvador cantou ano passado, você sabe? Tradicional no Nordeste, os festejos juninos, além de aquecer e movimentar a economia local, seja na comercialização dos produtos típicos ou na contratação imprescindível do Forró Pé de Serra para alegrar o São João dessa gente. Respeitar as tradições e cultura de um povo. Contratações mirabolantes ficam para depois. O povo quer forró. Não precisa mais nada além disso. Segunda, dois pais, chegam mais. Deixa mais pra cá, Luiz.